O tema é um tema que causa bastante dúvida, que as pessoas ou elas relacionam o jejum com penitência, com religião, o que não é errado também, né? Ou elas relacionam com perda de peso e privação de muita coisa, privação dos alimentos. E privação, assim, por um período, pelo período daquele jejum. E o jejum intermitente, ele é extremamente saudável, não precisa de ter acompanhamento, é muito natural e é o que todos deveríamos praticar. Então, ele é intermitente porque nós vamos determinar o número de horas pra gente comer e o número de horas pra gente dar um descanso pro nosso organismo, do nosso sistema digestivo, pra ele fazer a eliminação de toxinas. Então, assim, o mais básico dos jejum intermitentes, depois tem os protocolos também, né? O mais básico deles é o 12-12. Então, se um dia e uma noite, né, no total tem aí 24 horas, então durante 12 horas eu posso me alimentar. As outras 12 horas eu vou jejuar. O que que é isso? Eu comi às 7 horas da noite, às 19 horas. A minha primeira refeição vai ser às 7 horas da manhã. E é muito importante pensar que isso é uma coisa, é o natural. A pessoa fala, ah, eu tenho fome, eu não consigo ir dormir com o estômago vazio. Então, o nosso organismo, ele precisa de reaprender a queimar gordura, ele precisa de reaprender a fazer a desintoxicação, a eliminação de toxinas. E pra isso, toda mudança, ela tem algum desconforto. Então, assim, você vai ter que passar por esse desconforto, pra depois isso ser uma coisa natural na sua vida. Ah, a minha última refeição foi às 9 da noite. Ok, a primeira vai ser às 9 da manhã. Ou quando você tiver fome. Então, assim, esse é o mais básico de todos. Porque à noite, enquanto nós estamos dormindo, nosso organismo continua trabalhando. Todos os nossos órgãos estão trabalhando. E à noite, o organismo faz a eliminação de toxinas. Então, se você deita com o estômago cheio, ele vai acumular essas toxinas todas dentro de você. E sem contar que você tá desgastando, né? Desgastando. Então, assim, é um envelhecimento antecipado. Que aí eu já até falei isso em outras palestras, em outras falas, em outros hangouts. E falo muito pros alunos também. Nós nascemos almaninos e nós morremos ácidos. E aí, o que acontece com essa nossa vida moderna é que a gente acelera muito isso. E existem coisas pequenas que a gente pode fazer, que eu chamo de retrocesso. Que é você voltar e dar um passo atrás pra andar naquilo que é o natural. Buscar lá nas raízes. Se nós pensarmos na era... Vamos bem lá pra trás mesmo. Lá na era paleolítica. Que os nômades, eles caçavam e eles procuravam frutos e folhas. Era disso que eles se alimentavam. Então, eles passavam grande parte do tempo sem comer. Eles se privavam. E eles não tinham problema de saúde nenhum. Eles não tinham patologia nenhuma. Então, esse é o natural. Trazendo pra nossa realidade, a indústria, ela existe há mais ou menos 100 anos. Essa indústria alimentícia ferrada mesmo, sabe? Que é extremamente business e que só procura o lucro e oferece lixo pra nós. Então, ela existe há mais ou menos 100 anos. Então, nós, hoje em dia, comemos uma quantidade absurda de carboidrato. Carboidrato refinado, que não tem nada de nutriente. E que só engorda a pessoa, só traz doença, só acidifica. E aí, as pessoas dizem que é muito difícil ficar sem comer. Então, esse jejum é o que nós deveríamos praticar pra nossa vida. Não é você se privar de nada. É você escolher melhor o que você come. É escolher melhor o que você coloca pra dentro da sua grande casa. Então, depois, existem outros tipos de regime de dieta ou de jejum intermitente, como vocês quiserem chamar isso. Eu digo que isso é uma coisa pra vida. Então, não é uma dieta. Dieta, você pensa em privação. Não é um regime, porque o objetivo aqui não é emagrecer. E assim tem a qualidade de vida. Então, quando você come às 7 horas da noite, depois disso, você só volta a comer. Depois de 12 horas, no mínimo, que seriam às 7 da manhã, você já vai levantar mais disposto. Que aí foram até alguns temas, que até eu contei aqui os temas, eu já não esqueci, né? Que eu disse que é... O jejum, você pode ter mais humor. Através desse jejum intermitente, você pode desacelerar o envelhecimento, você pode ter mais energia. Então, é nesse sentido. É você escolher o que você come e abrir a sua porta por um número X de horas e fechar ela e depois dar o tempo pro organismo fazer essa regeneração. Porque a natureza, ela se regenera muito facilmente. Nós fazemos parte da natureza. Então, nós também temos essa capacidade de nos regenerarmos, de termos mais qualidade de vida, de termos mais energia vital, inclusive de deixar patologias pra trás. Então, deixar doenças pra trás. E aí, escolhendo os alimentos que nós comemos. Mas aí, não fugir desse tema, né? Então, esse jejum intermitente. Qualquer pessoa pode fazer, independente do tipo de alimentação que ela tenha, boa ou ruim, ela pode praticar o jejum intermitente. Isso deveria ser regra, deveria ser, assim, uma coisa pra todas as pessoas seguirem. A qualidade de vida dela seria outra. Sabe? Ela vai ter mais concentração, ela vai ter mais foco. Porque ela tá deixando o organismo dela seguir o ritmo natural dele. E aí, é natural que você coma às nove horas da noite, e depois, antes das nove, você já esteja morto. Se o organismo está habituado a esse ritmo. Você precisa de desacelerar o ritmo dele. E aí, existem outros protocolos. Aí, sim, é necessário ter um acompanhamento de um bom nutricionista, de um bom médico, que seria você praticar o 16... Existem vários protocolos, tá? Os mais comuns, principalmente praticados por nutricionistas, é o 16-8. Ou seja, 16 horas sem me alimentar, e 8 horas me alimentando. E aí, vem aquela questão. Ah, mas eu devo comer a cada 3 horas. Essa alimentação moderna, que você come carboidratos simples, refinados, farinhas, açúcares. Essa alimentação, depois de uma hora, você sente fome novamente. É esse tipo de alimentação que prega que você deve comer a cada 3 horas. E aí, você tá produzindo um tipo de gordura que é, assim, horrível pro seu organismo. Porque houve toda uma demonização das gorduras, né? As pessoas não querem consumir gordura. E gordura é essencial pra nós. É um macronutriente. Ou seja, é um nutriente que a gente precisa de consumir diariamente em uma quantidade razoável. São alguns dos macronutrientes. O que é um macronutriente? É a gordura, é a proteína. Então, assim, são os alimentos que a gente deve consumir diariamente. Depois temos micronutrientes, que entrariam aí os minerais, entrariam as vitaminas. Então, pensando em macro, nós precisamos de consumir gordura. Gordura boa, escolher a gordura. A gordura é de um abacate. No café da manhã, por que não um abacate? Ao invés de comer um pão, que é um alimento refinado, que te traz uma falsa energia, uma falsa sensação de saciedade. Então, assim, é mudar como você olha pra comida. Porque o garfo, ele pode ser um grande instrumento, uma grande arma, uma grande ferramenta de transformação. Então, se você escolher melhor o que você coloca na sua boca através deste garfo, você vai ter mais qualidade de vida. E aí, você já escolhendo, imagina que você já consegue, então, ah, que bacana isso que eu acabei de aprender agora, sobre o jejum intermitente. Na verdade, era assim que era praticado muito antigamente, que foi ficando perdido pelo caminho. Então, agora eu quero melhorar ainda mais. Então, eu quero praticar esses 16, 8. O que que é isso? É você ter a sua primeira refeição, por exemplo, ao meio-dia. Então, ao meio-dia, você abre essa portinha pra você começar a se alimentar. E você vai se alimentar até as 8 da noite. Então, durante 8 horas, você pode se alimentar. As outras 16, você não se alimenta. Mas eu vou fazer um monte de coisa e eu vou ficar morrendo. Ok, então mudam essas 8 horas. Então, as suas 8 horas começam às 7 da manhã, e aí conta 8 horas aí e aonde que ela fecha. Uma hora que ela encerra você e tomar muito líquido. As pessoas vão murchando, né? Vão murchando. Quando a sua boca tá seca, é porque está tudo seco lá pra dentro. Então, nos jejuns intermitentes, né, adotando esse estilo de vida, essa forma de se alimentar, é fundamental tomar muito líquido. Líquido de verdade. Não são essas bebidas sintéticas que vem dentro de embalagem. Líquido de verdade é água pura, com pH bom, uma água que não venha dentro dessas embalagens de plástico que roda a cidade toda. Pode ser água da sua torneira, desde que passe por um bom filtro. E tomar água sempre, sempre. Porque você drena toxinas no seu organismo. E esse período de jejum, você vai deixar que o seu organismo reaprenda a queimar gordura. É o nosso combustível a gordura. Então, nós precisamos de consumir ela e ela que é o combustível também. Quando a gente come só coisas refinadas, esses refinados, eles se transformam lá dentro do nosso organismo naquele tipo de gordura. Um exemplo pra vocês visualizarem. Imagina só você passar um monte de óleo na sua mão. Depois você coloca ali uma gotinha de detergente e tenta fazer espuma. Vai ficar um líquido estranho, uma coisa espessa, que não é nem espuma, uma água densa. Quando você come muito carboidrato, quando você come muitos derivados de farinhas, farinhas de um modo geral, não levam só do trigo. Farinhas de um modo geral. É esse tipo de gordura que você está produzindo dentro do seu organismo. Que são os famosos triglicérides altos. Que é um tipo de gordura assim, que as pessoas não dão muita atenção. As pessoas pensam muito no colesterol alto, mas não dão muita atenção para os triglicérides. E continuam comendo esse monte de refinados. Então, nos últimos 100 anos pra cá, até então, a base da alimentação era proteína e alimentos baseados em plantas. Então, eram todo tipo de planta. Raízes, tubérculos, folhas, frutas. Era essa a base, junto com a proteína. Não existia essa quantidade de cereais, essa quantidade de produtos que nós temos hoje. Então, a gente tem que repensar duas coisas. É, preciso realmente fazer esse jejum intermitente, que ele faça parte da minha vida, porque esse é o natural. Não tem grandes propósitos, sabe, de fazer 16, 8, ou de fazer 2, 5. Não tem esse objetivo. Só quero deixar o organismo funcionar da forma mais natural que ele sabe. Pra ele reaprender. Então, isso é um jejum intermitente. Então, não é você se privar de coisas durante um certo período por conta da religião. e que tem um grande fundamento a isso. Porque quando você está num período de jejum, a sua concentração é outra. O seu olhar é outro. E a sua tranquilidade é outra também. Quando você come o tempo todo, e é um absurdo. As pessoas, elas vão para os locais, elas não estão preocupadas em pensar, ah, eu vou encontrar fulano, esse clima, elas querem saber o que tem para comer aqui no local. Então, é reavaliar isso. É pensar realmente que o garfo, ele é uma ferramenta transformadora. É pensar o quão libertador que é você não depender da comida. Sabe? Você se alimentar por prazer quando você tem fome. E aí, a gente não precisa seguir esses padrões. Meio dia, horário do almoço, três horas da tarde, a hora da bolachinha, água de sal, que é um carboidrato, que não serve para absolutamente nada. Come um pedaço de abacate. Então, assim, você não precisa de comer dentro daquilo que é o padrão. É comer quando você sente fome. Isso é muito importante. Sabe? Eu ouvi o seu organismo. Ele conversa com você o tempo todo. E eu sempre falo sobre a dor. As pessoas reclamam muito da dor. E a dor, ela é fundamental para nós. Porque ela é um sinal de que alguma coisa não está bem. Se a gente toma um medicamento para camuflar essa dor e continua levando a nossa vida, aquilo que era para ser nada pode se transformar uma gotologia, pode se transformar no problema. Então, é o nosso corpo conversando conosco. Então, o jejum intermite é uma coisa super básica, não é um hangout para ficar falando aqui durante 40, 50, 60 minutos. Teria muito assunto se fosse para falar nos jejuns prolongados, jejuns de 5 dias, de 10 dias, de 21 dias, o que comer, o que não comer nesse jejum. Porque o jejum não é uma coisa seca. O jejum só com água e o jejum seco são os jejuns mais difíceis, o coágulo é o mais difícil de todos eles. Então, assim, é um jejum para você jogar para fora todas as toxinas do seu organismo. E essas toxinas da sua mente também. Então, assim, é o momento para você estar com você mesmo. E aí, durante esse jejum, você vai comer alguns alimentos. Alimentos que vão ajudar ainda mais a você botar para fora tudo que é toxina. E o organismo, ele percebe isso. Então, assim, você vai sentir no seu suor aquele cheiro fortíssimo, você vai sentir a sua língua muito branca porque está jogando toxina para fora. E aí, esses alimentos seriam uva, abacaxi. Então, assim, é só para vocês terem uma ideia do que seria um jejum mono. O jejum mono não é uma privação total. E é um jejum também que a gente deve pensar. Quando a gente já pensa em um jejum de cinco, de dez dias, é um jejum também das pessoas. É dizer, então, que se quer de tudo. É um jejum das tecnologias. É assim, é o momento de você estar com você. Vou tirar 30 dias de férias, cinco serão totalmente para mim. Mas o primeiro passo é começar através do jejum intermitente. Então, eu achei bacana abordar esse assunto porque é um assunto que traz muitas perguntas em palestras. Dependendo do lugar que se dá a palestra, se é um lugar, assim, mais... um público mais religioso. Então, esse assunto vem muito à tona. Ah, eu vou emagrecer. Isso vai me fazer mal. Jejum não faz mal. Você precisa estar saudável para o jejum intermitente. Não precisa de acompanhamento nenhum, nenhum, nenhum. Pessoas diabéticas devem ter um certo cuidado. Mas se elas tiverem uma alimentação adequada, elas também não precisam de ter acompanhamento, sabe? É simplesmente pensar. Eu vou comer às sete da noite e vou voltar a comer às sete da manhã. Você vai entrar em repouso. Então, não tem porquê você ter queda de quisenia. Mas se a sua alimentação não é boa, aí, meu amigo, minha amiga, é necessário ter acompanhamento, sim. Geralmente, as pessoas que têm diabetes 2, elas chutearam um pouquinho do organismo. Por isso que elas se tornaram diabéticas. E são pessoas que têm essa tendência, né? A gostar bastante dessas percarias todas. Então, assim, o que fica aí para pensar, para reflexão? É que a indústria, ela existe para fazer louco. Tudo que vem dentro de embalagem se tem nutriente foi adicionado. Não é natural daquele alimento. Então, é sintético. Se é sintético, nosso organismo vai ter dificuldade para assimilar, para absorver, para entender, né? Pode até encarar como um corpo estranho, almoço estranho. E são alimentos que têm algum tipo de carboidrato. De um modo geral, tem ali milho, tem ali... o trigo está presente em praticamente de tudo. Que é essa alimentação moderna, essa alimentação que nasceu há de 100 anos para cá. Se nós pensarmos e assim, eu não sou uma pessoa tão velha assim, mas eu sou uma pessoa bem da roça, e eu lembro quando eu ia de férias para a casa dos meus tios em Minas e a gente colhia o milho e ia na casa de uma tia e lá ela tinha aquele que passa água e ele vai socando, socando e faz o cubá fresquinho ali na hora. Então, a gente levava e trocava por cubá. Eu não lembro o nome daquele lugar que eu amava. e isso não tem tantos anos atrás. Ou seja, comer um bolo não era uma coisa que a gente tinha todos os dias porque dava um certo trabalho, precisava de colher o milho para ir lá trocar. Entende? Então, assim, e carne também não era uma coisa que se comia diariamente, era para fim de semana que pegava uma galinha do quintal para matar. E aí, a gente comia o quê nessa altura? Os tios comiam o quê? Era muito legume, muitas coisas que montavam ali na horta e o arroz e o feijão produzido por eles também. Então, com as casquinhas ele integral e hoje que a gente tinha tudo refinado. Tudo, tudo refinado. Então, essa alimentação é uma alimentação que só traz prejuízo para a nossa saúde. É uma alimentação extremamente prática porque ela dura dois anos no seu armário porque você abre e bota em comras mas para o seu organismo não tem nada de prático. Então, eu acho que é isso. que eu tinha por falar. Muito obrigada a todos vocês e até o próximo.